é uma coisa muito importante mano para você configurar 08 como eu já sei a nota o meu tá é ser para quem não sabe é dó né vocês tem que dominar vocês tem que dominar o negócio de cifra rapaziada é o seguinte se você quer saber qual é a se você não tem a nota aqui do lado você vem a edição de áudio editor primeiro você tem que clicar aqui né clica no era 8 edição de áudio e aqui você vai ver o que faz o seguinte é até que de pitch regions tá ligado e aqui você vai ver tá em dó então tá suave se tivesse por exemplo lá você teria que botar aqui por exemplo não sei que nota é sei lá não sei que nota é lá né você vem dó ré mi fá só lá nas aulas passadas eu deixei uns PDFs com várias colas de cifra então se você quiser colar suas cifras aí é bom para você saber saber com que nota o era 8 veio isso serve para você configurar para o EFL Studio entender que às vezes o era 8 vem em outras notas a sem ser dó esse não vai ficar em dó aqui mas na verdade ele não tá tocando dó quando você for tocar dó ele vai tá tocando sei lá fá isso não é legal tá ligado isso desafina isso é muito importante você entender outra coisa que se você quiser aplicar mas eu não gosto muito eu desativo isso aqui é eu vou mostrar como é que eu configuro né basicamente eu só faço aqui aqui mano se eu quiser fazer slide ó eu boto aqui mono deixa assim mais ou menos o slide né e bota o máximo de polifonia em um ou seja uma nota por vez ele vai tocar apenas e não duas E aí